mesmo assim, essa de 40 vai ter mais do que um namoro normal de um casal jovem mas não é mais o melhor, a condição mais satisfatória então temos que alertar as mulheres, sem dúvida, cuidar de buscar o seu filho com menos idade do que 35 anos agora, aquelas que não quiserem, Claudete, elas podem congelar os seus óvulos até pouco tempo atrás, o congelamento dos óvulos era muito ruim e hoje, é possível se congelar os óvulos então mulher que não está casada, não achou seu parceiro ao invés de congelar o embrião, ela vai congelar o óvulo guardar, para quando ela quiser, mesmo depois dos 35 anos ela tem um óvulo jovem e por quanto tempo pode ficar congelando? pode ficar por muitos anos, o óvulo, e não o embrião o embrião também por muitos anos, mas não precisa só o óvulo dela? só o óvulo o dia que ela casar, um pouco mais tarde talvez? isso é uma tecnologia muito moderna, muito recente e não houve nenhum problema? não, os resultados hoje são muito bons do congelamento, descongelamento da formação de embriões então os resultados... mas já tem criança nascida de descongelamento? lógico, lógico, nós temos descongelamento de óvulo e o espermatozoide também? o espermatozoide é mais fácil, porque o espermatozoide, como vocês viram aí no vídeo ele entra dentro da agulha é um pontinho e o óvulo é grandão então a possibilidade de congelar uma coisa pequenininha, como o espermatozoide tem uma área para ser congelada pequena então ele tem menos risco de se arrebentar, de se romper no descongelamento o que ocorria com o óvulo que é grande mas hoje por uma tecnologia moderna não há mais esse problema doutor Roger, a tecnologia, essa tecnologia moderna, quando ela começa ela sempre tem um custo mais alto, né? fazer uma comparação aqui, nada a ver, mas por exemplo o celular quando chegou, o nosso país era deste tamanho custava muito caro e demorava quem não se lembra, quem tem um pouco mais de idade lembra do plano de expansão para se ter um telefone em casa demorava dois anos e era caro no aspecto tecnológico, é uma técnica ou são várias, que cresceram muito do ponto de vista financeiro isso também acontece na medicina? infelizmente aqui no Brasil não tanto por uma razão simples o número que ainda procura-se o tratamento dentro das clínicas que acabam sendo particulares porque nem governo, nem plano de saúde cobrem então, por exemplo, o Brasil faz um total de 12 mil ciclos de fertilização in vitro por ano nós mesmo fazemos em torno de 1.800 ciclos por ano mas 12 mil para todas as clínicas é muito pouco porque é tudo particular o governo e nem os planos de saúde pagam em compensação, um país como Israel que tem 4, 5 milhões de habitantes faz um total de 25 mil ciclos por ano porque o governo paga como na França paga aqui não paga nada então o casal sem filho que representa 20% da população dos casais tem dificuldade a resolver o seu problema pelos aspectos financeiros mas se você tem condições eu perguntaria quanto custaria o seu filho hoje? quanto você daria? pro filho que você tem a gente daria até a própria vida pelo filho então eu acho que para isso e a pessoa que tem condições poxa caramba, a gente viu a Mônica chorando a Adriana, a gente se emocionou mas Claudete, o que é triste é ver uma gama da população sem atendimento e que nós temos que fazer alguma coisa nós temos que sensibilizar ter vontade política para realizar isso mas o senhor convida com os políticos? o senhor não conversou com eles? temos, sem dúvida recentemente nós tivemos no governo federal um interesse de se fazer isso mas precisa se fazer primeiro antes de querer fazer alguns centros de fertilização in vitro nós temos que fazer uma divulgação maior um ensinamento à população do que é o problema da esterilidade depois atendimentos em primários depois passar por um atendimento mais completo e depois chegar a um hospital com tecnologia pronta de uma forma geral e não pontual que daí não resolve mesmo mas eu creio que nós muito em breve vamos resolver isso no governo anterior parece que houve nesse governo houve um interesse como em outros também no governo federal estadual sempre existe um certo interesse mas de uma forma muito pontual tem que ser levado a sério mesmo tem que ser muito mais amplo e fazer uma campanha de informação assim como por exemplo eu estou vendo aqui na sua tela a Maria Luisa do Cambuci que perguntou se a gravidez que acontece pela fertilização in vitro tem a mesma o acompanhamento de uma gravidez natural absolutamente igual igualzinho sem problema Dr. Roger queria tanto agradecê-lo aqui conte para a gente para lutar por essa conquista para as mulheres brasileiras que sem dúvida alguma é a mais justa é um grande prazer ter estado aqui com você muito prazer e continue com todo esse seu sucesso obrigada Dr. Roger até o macio aí o telefone do Dr. Roger também para vocês